Para cuidar da segurança da saúde do paciente e sua completa recuperação após uma cirurgia ou internação, a equipe do Hospital Cassemes recebe orientações periódicas. Buscando sempre a segurança do paciente, sempre buscando qualidade do nosso atendimento. Então a gente sai sempre buscando algum profissional de fora, trazer experiência, trazer implantação de protocolos de segurança, não só para os médicos, como para treinamento para toda a equipe que a gente tem. Então aqui nós temos hoje enfermeiros, temos os médicos que atendem os pacientes, UTI, pronto-socorro, temos toda a nossa equipe envolvida. O protocolo, ele dita as regras do atendimento, não só para que o paciente esteja mais seguro, mas para que o médico também tenha segurança em realizar aquele atendimento. Então esse protocolo, ele é estudado em várias esferas e depois de aprovado que ele é disseminado assim dessa maneira. O professor de medicina e clínico geral que atua em São Paulo, destaca a atenção em todos os setores e departamentos do hospital. Todos os setores, ou seja, o cuidado tem que ser multidisciplinar, né? É, envolvendo todos os membros que atendem o paciente, desde a internação dele até a alta hospitalar, no intuito de diminuir essa maior mortalidade, no intuito que esse paciente consiga ter alta, sem sequelas e com suas doenças tratadas na maneira mais correta possível. Tchau, tchau.